Eu converso agora com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Alenira Borger, e também com a assistente social do Comas, Nívia Izumi. Muito bom dia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Bom dia. Me diz uma coisa, qual é o objetivo deste evento amanhã? O objetivo principal é alertar a população, chamar a atenção da população sobre a situação que se encontram essas quatro entidades que hoje atuam e abrigam os idosos que não têm condições de permanecerem junto à família. E qual é a situação dessas entidades, Alenira? Bastante deficitária em termos financeiros, as verbas arrecadadas em termos de doação, que é uma tradição de Aracatuba, essa assistência através da população, são organizações particulares e dependem totalmente dos eventos que são organizados pela sociedade, pelos clubes de serviço, para arrecadarem verbo e poderem sobreviver. E tem uma pequena ajuda, proporcionalmente à despesa que tem, é pequena a ajuda que tem do governo federal, estadual e a contrapartida da prefeitura. E a situação é ainda mais grave porque há uma fila de espera de idosos que precisam ser abrigados, cujas famílias não têm condições de cuidar. E como é que fica isso? Qual a solução para isso? Bom, a situação é a seguinte, primeiro seria uma ampliação das vagas, seria uma perspectiva de aumentar um pouco. Qual é a fila de espera hoje, Alenira? Mais ou menos, um pouco mais de 80 pessoas que é de conhecimento não só do Comas, como da promotoria. Certo, então são mais de 80 idosos que estão na fila para encontrar um abrigo, para serem aí abrigados. Exato. Então, o que está acontecendo? Primeiro, uma política de esclarecimento, por isso que eu tinha falado, Anívia, explicar que é um trabalho do assistente social, de recuperar esse trabalho junto à família. Que a família verificar realmente se existe possibilidade de reinserir muitos idosos que estão abrigados e esses outros que estão na fila, se há possibilidade de se regularizar esse relacionamento e talvez com uma ajuda financeira viabilizar o que for possível para que o idoso fique preferencialmente na casa. É, mas isso que eu gostaria de saber de vocês. Essas famílias têm condições emocionais, têm condições financeiras, têm condições morais de ficarem com esses idosos? Não. Em geral, não. A nossa cultura já é meio deficitária nessa parte. Povos tradicionais veneram o idoso. Não é o caso nosso. O idoso incomoda, traz despesa, atrapalha a vida, dificulta a saída. É um obstáculo, na verdade. É um obstáculo, costuma ser, diante da nossa cultura. Mas isso não é também. Mas também o idoso traz muita despesa. Então, é difícil a família conseguir assumir todas essas despesas. O idoso exige atenção. As pessoas da família têm que ir trabalhar, têm que ir para a escola, têm as suas atividades. O que fazer com essa pessoa? Deixá-la sozinha o dia inteiro, como inúmeros acontecem, né, que ficam. Deixá-la com uma pessoa não preparada. Porque se você contratar um cuidador preparado, um cuidador de idoso, isso é caro. Se você contratar um enfermeiro, também. Então, você deixá-la sozinha, os riscos são imensos, como tem acontecido. Lenira, essa ideia de vocês é excelente. Mas, como você mesma disse, requer uma mudança cultural. Isso é muito lento. E como é que fica a situação desses mais de 80 idosos? Porque há que se buscar uma solução mais rápida para isso. Não é verdade? Olha, uma solução de imediato eu não tenho. Mas existe uma ação, em termos dessas famílias, para conscientizá-las até através dos direitos legais do idoso. É obrigatório. A família tem pura obrigação. À medida que a família apresentar as dificuldades, teria que haver uma ação do poder público para suprir essas necessidades. Porque o Estatuto do Idoso prevê, inclusive, consequências para a família que abandona o idoso. Então, mas a minha preocupação é o seguinte, a responsabilidade civil, sim, a gente consegue requerer na justiça e obrigar a pessoa a cumprir com as suas responsabilidades. Mas afeto não tem como a gente cobrar na justiça, não é? Não pode ser perigoso também para esses idosos serem mantidos em famílias que não têm esse equilíbrio emocional? Com certeza. Eu sou educadora, por formação, e eu acredito que para mudar uma série de circunstâncias, não só do idoso, faz parte a educação. Nós temos que começar esse trabalho integralmente da família, do prézinho, do maternal, até aquele educando que já está no nível universitário. Teria que ser um trabalho de conscientização, de melhoria, de valorização, sensibilização. Que a nossa família está desestruturada, não há uma formação espiritual, eu não digo religiosa, não precisa ser religiosa, mas espiritual para que haja essa união, haja esse respeito e haja espontaneamente esse carinho. E isso só a educação é que vai nos permitir, não tem dúvida. Sim, isso seria até um trabalho preventivo, né? Evitaria-se de que houvesse essa fila, por exemplo, de mais de 80 pessoas à espera de um lugarzinho, num asilo, num abrigo. Agora, como é que vai ser o evento de amanhã? Então, a partir das 8h30, está marcado a carreata, para sair lá da Praça do Idoso, que fica lá em frente à Igreja do Paraíso, e haverá parceria com o Corpo de Bombeiros, e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que vai estar conduzindo o pessoal até o calçadão da Princesa Isabel, e aí lá nós teremos a apresentação de coral do Grupo Pilares, teremos também o pessoal da enfermagem do Unisalesiano, que vai medir pressão do pessoal, teremos dois projetos de fisioterapia, o projeto Amigos da Coluna e o projeto Bem-Estar, e também a educação física da Unitoledo. E isso tudo vai se concentrar na Praça Rui Barbosa? Não, lá na calçadão da Princesa Isabel. Ah, desculpe, no calçadão da Princesa Isabel. Ali do lado do Bradesco. Certo, então às oito e meia da manhã vocês saem da Praça do Idoso, em frente à Igreja Paraíso, e vocês se deslocam até o calçadão da Princesa Isabel, é isso? Isso, e lá nós ficaremos provavelmente das nove até o meio-dia, com as atividades. Correto, tudo voltado para o idoso. Isso. Tudo voltado. Correto. Bem, e vocês fizeram um folder com os nomes das entidades que atendem aos idosos, né? O Asilo São Vicente de Paulo, o Abrigo Ismael, o Lar da Velhice e Assistência Social e o Lar São João. Então, vocês imprimiram um endereço, a agência e a conta bancária dessas entidades. O objetivo é realmente sensibilizar as pessoas a ajudar, isso? Isso. Financeiramente? Financeiramente, o objetivo imediato é o financeiro. Contas a pagar, situações pendentes muito sérias. Mas também estimular que as pessoas compareçam a esses locais, visitem, conheçam, se sensibilizem, doem tempo de trabalho, organizações tipo clube de serviço, ajudem até na administração, formem um grupo de voluntários, porque geralmente são formados por pessoas de vários segmentos profissionais, que se juntem e ajudem na organização, na manutenção, na assessoria dessas entidades também. Tá certo. Então, vamos divulgar aqui o endereço dessas entidades? Por favor. O Asilo São Vicente de Paulo fica na Rua São Vicente, número 25. Que bairro que é lá, Lenira? É São Vicente. É São Vicente mesmo. Então, Asilo São Vicente de Paulo, Rua São Vicente, número 25, no bairro São Vicente. O abrigo Ismael fica na Rua Marcílio Dias, número 129. Ali é centro? É próximo, tá entre o São Vicente e o São Joaquim. É, né? Atravessando a avenida. Logo no comecinho da Marcílio Dias. A gente nem sabe que ali já é a Marcílio Dias, né? Não, porque depois ela sofre uma curva, né? Isso, isso. Então, é antes da curva. Antes da curva, ali na Marcílio Dias, número 129, é o endereço do abrigo Ismael. O Lar da Velhice e Assistência Social fica na Rua Aviação, 1782. Ali é o Monte Rei. Isso. Jardim Monte Rei. Lar da Velhice e Assistência Social, Rua Aviação, número 1782. E tem o Lar São João, que fica na Rua Panorama, 621. Ali que bairro é? É Panorama. Panorama também. Rua Panorama, 621. Próxima Unimed. Próxima Unimed. Ele é novo, está recém começado. Ainda tem vagas, não está completo, porque não tem estrutura de absorver mais. Ou seja, falta ajuda financeira realmente, né? Exatamente. Está certo. Tem algum telefone para quem quiser mais informações? Sim. Nós podemos fornecer o do Comas, que é 3608-5550. 3608-5550 é o telefone do Conselho Municipal de Assistência Social. Está certo. Meninas, parabéns pelo evento. A gente espera que a população não só participe, mas também se solidarize, porque todo mundo vai ficar velho um dia, né? Todo mundo vai ser idoso. Mas cedo ou mais tarde não tem jeito, a não ser que morra antes. Mas, então, que todo mundo se sensibilize e possa realmente ajudar. Porque, às vezes, a gente acha que ajuda doando um saco de arroz, um saco de feijão, mas, muitas vezes, não é essa a necessidade da instituição. E são instituições sérias que prestam contas, que prestam um serviço também maravilhoso há muito tempo de atendimento aos idosos, tem credibilidade e, se a pessoa ajudar, vai estar cometendo um ato de amor, né? Vai estar aí ajudando-o ao próximo e podem ter certeza de que são entidades sérias, idôneas e que não vão aí gastar o seu dinheiro com bobagens, não vão gastar o seu dinheiro à toa. Realmente, eles vão aplicar esses recursos para ajudar esses idosos a se manterem. Muito obrigada. E, principalmente, que não seja só no final do ano. Esta é uma época de grande sensibilização, Natal, o Ano Novo. Mas que isso seja permanente. Certo. Que come-se todo dia, come-se o ano inteiro. Precisa-se de medicamentos o ano inteiro, roupas. Muitas vezes de fraldas. Exato. Também. E de carinho também, viu, gente? Isso é fundamental. Se puder visitar o ano todo, levar a escola, sabe? Caravanas de escola, estimular os movimentos jovens a comparecerem. É uma graça. A alegria deles. Até porque a ajuda financeira é uma emergencial, né? A gente precisa socorrer, ajudá-los, como você disse, não só agora, mas o ano inteiro. Mas a ajuda de afeto, né? A doação do afeto também é importante. Exato. Meninas, parabéns novamente, muito obrigada e sucesso no evento de amanhã. Obrigada por esse espaço, pela divulgação. Nós é que agradecemos. Parabéns, tá? Pela iniciativa. Imagina, nós é que agradecemos.